Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o Tio Isma vai mostrar para você como que tira molde da internet para você fazer seus artesanatos com madeira. Este é um cachorrinho que eu tiro da internet. Esse aqui é 15 por 20. Temos aqui também vaquinha que eu tiro de lá para fazer meu trabalho. Esse aqui é pequenininho, esse aqui dá uns 12 por 15. Esse gato aqui, olha, esse gato preto vende bastante. Então vamos lá para o computador ver como que faz para tirar molde da internet para você fazer os seus trabalhos. Vamos lá então. Olha aí pessoal, você vai entrar no Google. Aí estamos no Google. Ali na pesquisa você vai pesquisar Pinterest. Vamos lá. Ali já apareceu o Pinterest. Clicando em cima. Olha só, tem muita coisa boa aqui. Olha só, esse coelho. Olha só, quanta coisinha para você fazer. Olha só, caminhãozinho. O que mais? Vamos ver outra coisa aqui. O que mais? Olha só, você gosta de fazer artesanato desse tipo aí. Vamos ver o que temos aqui. Cavalo. O que mais tem? Esse jipão. Olha só que bonito. Vamos ver o que mais tem aí. Olha só, esse gatinho. Subindo. Olha só. Esse aí é muito bonitinho para a gente tirar para você fazer, para você vender. Vamos ver se tem outra coisa aqui. Outra coisa, outra coisa. Vamos lá, outra coisa. Olha, é o seguinte. Olha aí, uma folha. Muita coisa boa para você tirar. Vamos fazer o seguinte, ó. Se você quiser procurar, por exemplo, cachorro ou gato, você vai escrever aqui na pesquisa. Aí você escreve ali que você vai achar. Aí, vamos fazer hoje. Esse, qual foi que eu vi aqui? Aí, esse cachorrinho, é cachorro ou gato isso aí, hein? Vamos clicar em cima aqui, tá vendo? Clica em cima aqui. Aí, vamos clicar em cima. Aí, apareceu aqui agora. Esse tamanho aí, se não tiver bom para você, você vai aqui em cima. Onde dá o zoom aqui em cima. Olha só, nesses três pinguinhos aí, você clica em cima. Onde é que está o zoom? Ali o zoom. Ali o zoom está em 150%. Vamos fazer um pouquinho menor. Aqui você diminui. 125. Aí, é esse tamanho aí, ó. Vamos fazer, então, esse tamanho aí. Aí, você pega, você compra na papelaria. Onde é que está aqui? O papel manteiga ou a folha vegetal. Tanto faz. Vamos colocar aqui. Opa. Aqui está o papel manteiga ou a folha vegetal. Vamos dar um pause aqui para mim colocar, que eu estou sozinho aqui. Olha aí, pessoal. Aí, você colou a folha vegetal, o papel manteiga na tela do computador. Aí, você pega um lápis. Vamos, então, riscando aqui, ó. Vem com jeitinho aqui, assim, para você fazer o seu trabalho. Você vai riscando. Olha só. Com o lápis. Vai riscando certinho. Vamos riscando com carinho. Vamos riscando com carinho. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Aí, vamos voltar em cima ali, terminar o rabo, opa, aí agora sim dá pra ver, tá vendo o rabo, riscando por cima aqui, olha só. Aí está pessoal, já o molde riscado, aí você solta a fita crepe, aí você vai na madeira, coloca um carbono em cima da madeira, coloca o carbono em cima da madeira, aí você cola, mesma coisa né, com a fita crepe cola esse papel aqui, papel vegetal em cima do carbono, aí você risca, igual risquei aqui, você vai riscar lá e vai sair então o desenho na madeira, aí você tira a fita crepe, tira o papel vegetal e o carbono, aí você pega tico-tico e faz então o seu trabalho que você está precisando. É isso aí pessoal, vamos lá então, mãos à obra, faz aí seu cachorrinho, seu gatinho, seus bichinhos, é muito fácil, não deixe de se inscrever no canal, clique no sininho pra você receber notificações e também deixa seu joinha, compartilhe com seus amigos pra que o nosso canal possa crescer. É isso aí pessoal, até mais, fique com Deus e até lá.